Bom dia pessoal, como todo dia eu falo O áudio às vezes não vai ficar bom porque eu descobri que a entrada do meu telefone não está muito bom Ele está dando mau contato no lapelo Então o que acontece? Quando o vento começa a bater no cabo do telefone, do P2, ele vibra e aí ele desconecta E aí ele não conecta de novo, por isso que fica falhando Então quando eu estou em velocidade, está acontecendo isso Eu consertei o lapelo que estava com o fio quebrado, mas mesmo assim ele continua com problema Então eu já peço desculpa se o áudio não ficar bom Tem três vídeos que eu não postei justamente porque o áudio ficou muito ruim Eu estou cansado de ficar postando um vídeo com áudio ruim E aí se hoje o áudio ficar bom, aí eu vou postar Lembrando, não deixe de se inscrever no meu canal Deixar aquele like garoto E compartilhar, né Para que assim possa estar ajudando mais e mais o meu canal E desde já eu já agradeço a todos Assistam E que compartilhem E é isso aí Vamos para mais um dia a dia aí A BR Ou seja, vamos observar aí As navalhadas que o povo dá aí No dia a dia Até eu mesmo, né Eu vou fechar o capacete que está um pouco frio Se não é o gripe mais que eu já estou Vamos para mais de cinco semanas Cinco semanas não, muito mais Acho que deve ter mais de três meses que eu estou gripado Mas vamos lá Estou com o braço aberto aqui Para ver se não bate no lapelo, né Não bate no fio no cabinho dele aqui Mas eu acho que até o próprio vento Ele faz dar um mau contato E aí tem hora que funciona Tem hora que não funciona Então eu fiz o teste Até chegar aqui Estava até bom o áudio Mas quando eu entrei na BR ali Que o vento é duas vezes maior A velocidade Aí ele falhou e ficou ruim Porque quando ele falha Ele vai lá e capita o áudio do telefone O áudio do telefone O vento bate diretamente nele Então por isso que Eita Hoje a carreta está com pressa Mas é isso aí pessoal Estamos vindo aqui agora BR262 Direção Araxá E bom despacho Ontem ele estava no tempo melhor Só que como ontem ele estava A noite, né Pela manhã estava um tempo melhor Estava mais quente Mas a noite, né Deu aquela fechada no tempo Nublou Então Hoje amanheceu mais frio, né E aí está tipo um picolé Tempo muito mais pouco De todos os tempos Uma hora está calor Uma hora está frio Uma hora está um tempo normal E está complicado Esse vento que bate no capacete aí Atrapalha demais Atrapalha demais Atrapalha demais 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 Estar doido Também não iria conseguir Vindo todos os dias Do carro, né Senão eu iria fazer Os vídeos também No carro Para ver se parava Mais a cheadeira Mas Infelizmente Não está tendo condições O vídeo O vídeo ainda não Atualizou as horas Aí no canal Então nós não podemos Contar com Com valores, né Do YouTube Por enquanto Mas Vamos aguardar Para ver Vira a placa Ali O vento está entrando Muito forte O capacete Tentando fechar Ele aqui Mas Não sei por que Ele está ficando Meio que aberto Acho que Essa viseira Já deve ter ido Para o saco Não está vedando Corretamente Ali Então Entra um vento Tem que dar um jeito De botar Uma borracha Mas É isso aí Pessoal O trânsito O trânsito Hoje vocês viram Aí Está tranquilo Não está muito lotado Geralmente A gente pega um trânsito Maior ali Que não é grande É um trânsito Normal Para qualquer cidade No horário de pique Vamos pegar um trânsito Básico Acelerado Aqui Para a gente poder Entrar Quando a gente chegar Lá A gente vai ver um trânsito De um pouco Pode é coisa pouca Pode é de uns Uns 10 minutinhos Podemos ver o que está Travessando Olha ele aí No alfalei Um trânsito Pequenta Vamos Um pouquinho Tá ali Alguns O vai na minha direção Atrapalha um pouquinho Mais Mas tranquilo Não vou passar Dele Na reta Lá eu passo Eu não faço Isso que essa moto Está tentando fazer Porque vai que ele fecha Ali Fazer isso é O nosso Na reta E aí Eu não faço Agora a gente passa Sempre Pessoal Fazer Se for fazer Outrapassar De fazer Segurança Fazer De uma forma Que Você tem certeza Do que está fazendo Igual eu falei Ali Você viu que Muitas pessoas Ele passaram Ali Pelo ônibus De uma forma Que pode Causar um acidente Para ele Você tem Causar um acidente E Tipo assim Prejudica A eles mesmos Ou seja Se o ônibus Ele Entra Daquela forma Geralmente Ele fecha Ele fecha Olha o cara Pelo certo Pelo errado Geralmente Ele fecha Um meio Então Igual a moto Vermelha Passou ali Pelo meio O risco Muito grande O carro Fechando a gente Ali Está vendo Um bicano É complicado Aqui Mas aí O que acontece Ele fecha Então Já aconteceu De Algumas pessoas Morrerem Desse jeito Uma moça Ela faleceu Trabalhava no Mack E ela faleceu Justamente Ficava disso Ela foi ultrapassar O caminhão Numa curva E ela Ultrapassou por dentro Sendo que O caminhão Estava fazendo A curva Para dentro Então O caminhão Fechou Derrubou ela E passou Para cima Então Depois disso Eu fiquei Meio cabreiro Para fazer Esse tipo De coisa Que eu fazia Bastante E as vezes Até faço Dependendo Da distância Quando eu vejo Que a distância Ela está muito longa E dá tempo Eu faço Mas igual Ali uma distância Um pouco mais curta Eu não tenho Caragem de fazer Porque Eu posso estar Colocando em vida Colocando em risco Minha vida Então Temos que pesar Pela nossa vida Não só pela nossa Como do próximo Também O carro Vinha A distância Muito longa Ela mesmo Ela preferiu Ficar esperando Então Ela precisa ter Segurança Mas é isso aí Pessoal Estamos chegando Aqui para mais um dia Podemos ver Ali que teve O rapaz Que atravessou Por dentro Do Da curva Com o caminhão Ali Podemos ver O rapaz Que fechou A gente Né Numa Uma caminhonete Mas é isso aí O dia a dia É isso aí Fiquem com Deus